Bond. James Bond. Vamos ver se ele é bom mesmo. Olá amigos do Instituto Defesa, eu trouxe para vocês hoje uma espingarda italiana, é uma Frank, modelo Intensity. É uma espingarda semi-automática, ela usa o cartucho Super Magno, é um cartucho maior do que a gente está acostumado. Não temos produção no Brasil, mas em breve teremos também esse cartucho disponível no mercado nacional para que todos conheçam. É uma espingarda desenvolvida especialmente para caça, mas pode ser utilizada também como espingarda de defesa, esportiva e assim por diante. Este modelo Black vem com a coronha de polímero e pesa aproximadamente 3,1 kg. É bem leve mesmo, só quando você pega a arma que você se dá conta do quanto ela é fácil de ser cortada. Vamos ver então a Frank nos detalhes. A gente tem a coronha, ao lado do gatilho a gente tem a trava de gatilho, a alavanca de armar, a gente tem o botão carregador, a câmara, o tubo de alimentação, aqui a gente tem um prolongador. Com esse prolongador aumenta a capacidade da arma que passa de 4 mais 1 para 7 mais 1. Temos os 3 shulks, o 1, o 3 e o 5 e a ferramenta de troca do shulk. Para utilizar a arma então, direto no tubo, aperta o botão do gatilho, sigla e está pronta para o disparo. Ou coloca direto na câmara, retenta aqui ó, e aí alimenta o tubo. Vamos levar para a prática para testar? Ok, vamos testar então. A arma já vem com 3 shulks, o 1, o 3 e o 5. Eu vou testar o 5 e em seguida a gente vai testar o 1. Agora o shulk 1. Ambos os tiros a cerca de 10 metros. Ok, vamos testar a munição Magno. O shulk fumo agora, vamos ver. Mesmo cartucho, Magno, agora com o shulk cilíndrico. Vamos lá. Agora tiro de balote. 25 metros. O que acontece? 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 Intensity, uma arma muito legal, não é à toa que está considerada entre uma das melhores do mundo. Se você gostou, dê um joinha, clique em curtir, inscreva-se no nosso canal e acesse www.defesa.org. Felice ao Instituto Defesa e junte-se a nós na luta para recuperar, ampliar e conservar o direito de acesso às armas e à legítima defesa. Unidos nós somos invencíveis. Legenda Adriana Zanotto